No Nordeste Mineiro, um homem foi preso por transportar drogas para a região em um ônibus de turismo. O caso foi registrado em Itambacuri. Ué, aquilo é o que? Um jacar... O que é aquilo ali, Desi? Que trem desenhado? Ó, deixa eu chamar o Fantônio Peça, que ele tem detalhes pra gente desse caso de Itambacuri. É, Fantônio, eu vi ali, parece que é tão a identificação que tem lá nos pacotes com os credos. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, esse material vai ser periciado para se confirmar se trata realmente de barras de maconha e também pasta à base de cocaína. Estavam em poder de um cidadão, passageiro de um ônibus, que viajava de Belo Horizonte com destino a Teoflotone. E ele foi parado para uma fiscalização de rotina na cidade de Itambacuri, porque a Polícia Militar Rodoviária está fazendo a segurança já naquele esquema de carnaval, né? A folia da polícia para dar segurança é com trabalho. Aqui não tem descanso, não. É com trabalho. E aí, ao fazer a verificação dos passageiros, o cidadão já começa a ficar incomodado. E ao verificar a mochila, que já tinha aquele odor característico da erva, da cannabis sativa, os militares decidiram fazer uma verificação mais apurada. E aí, realmente encontraram esse material aí, né, Gometes? Foi apreendido, o cidadão desembarcou do ônibus e ele contou que saiu de Teoflotone no dia 6, no dia 7 estava em Belo Horizonte, recebeu a mercadoria, recebeu também uma quantia de 2 mil reais. É o que ele conta. Não sou eu que estou dizendo. Ele que disse para a polícia que recebeu 2 mil reais para retornar a Teoflotone e entregar a mercadoria. O detalhe é que ele não conta de quem ele recebeu e para quem ele deveria entregar. O fato é que a polícia conseguiu interceptar esse transporte da droga, é uma quantidade, principalmente a pasta base de cocaína, Gometes. Se ficar confirmado que é realmente pasta base de cocaína, ontem a polícia militar apreendeu uma grande quantidade de pasta base de cocaína em Teoflotone, estimada em quase um bilhão de reais. Agora, mais essa barra, se ficar confirmado que realmente o é, mais uma droga que não vai chegar ao seu destino. E aí, o cidadão foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Itambacuri, onde está sendo ouvido, e vai prestar os seus esclarecimentos. Possivelmente, vai ser deixado no presídio de Itambacuri, à disposição para a conclusão das investigações. E mais uma conquista, Nicoméde, da Polícia Militar Rodoviária, na interceptação de drogas, principalmente nesse caso aí de Belo Horizonte, aqui para o Nordeste Mineiro. E essa especificamente vinha para Teoflotone, Nicoméde. É, o povo quer cair na folia, mas quer mexer com esse treinado errado, não tem jeito, né, Fantônio? É, fazer o quê?